E aí galera do canal, tranquilos, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez galera vamos aí com um proceder aí né, da nossa build de Iceshot, como que tá indo, quanto que eu já gastei, eu não tenho tanta certeza de quanto que eu já gastei, porque eu já gastei demais da conta, mas eu não sei, vamos lá. Hum, vou fazer aqui pra vocês o mapa T16 né, eu tô level 91 ainda, normalmente eu tô pegando esses fragmentos de legion aqui né, fazendo legion com 3 ou 4 emblemas pra poder upar, é bem mais de boa pra essa build né, conseguir upar assim, já que ela tem um crio muito ligeiro com essa Awakened Chain aqui, então por enquanto tá assim, e eu não tenho o quarto coisa do labirinto, eu acabei mudando a build pra Omniscience antes de pegar esse negócio, essa última ascendência, e a última ascendência eu ia pegar usando o elmo né, aquele elmo que eu mostrei pra vocês, cadê ele, esse daqui ó, depois eu devo pôr ele aqui só pra ir lá fazer, mas por hora tá assim, depois eu tenho que fazer, mas vamos lá. mostrar aqui pra vocês o mapa, lembrando ainda tô com a mesma árvore né, eu não mudei a árvore, eu tenho que mudar, porque essa build aqui não é boa pra eu ficar fazendo essa árvore, que é o seguinte né, a árvore da Maven, dos Evitation e tal, aí você pega o mapa T16, com Relicary e Cartography, só isso. geralmente né, geralmente né, você começa pegando mapas tipo cemitério, mesa, esses mapas que você chega rápido no boss, entendeu, mapas assim costumam ser bem mais de boa, de você tá conseguindo farmar, eu já consegui farmar bastante, acho que eu já farmei umas 10, 12 divines, então, o que tá aqui, não dá pra diminuir os 100 pra ver quanto que eu gastei, talvez eu tenha gastado umas 70 divines na build, até o momento. 70 pra cima, eu disse 70 pra cima, eu disse 70 pra cima, porque eu ainda gastei outros recursos né, como alteration, essas coisas, pra fazer as clusters da build. Então tá bem, bem jogada aí, as nossas divines na build né, ainda não terminei, então, ainda preciso de muito mais coisa. Preciso colocar os 3 atributos né, em cada item, só esse aqui que eu acho que eu não vou mudar, porque ficou bom assim, talvez eu deixe desse jeito, vamos ver. Basicamente né galera, como você tá de ice shot, você começa a atirar já antes de ver os bichos né, porque a ideia é que você... Seja um canhão de vidro, então... Eu não estou com o trabalho aqui. Teve uma liga que eu fiz uma versão da Ice Shot Tank né, que foi com o Champion, ficou legal. Talvez liga que venha ou faça ela né, porque começar com essa daqui é difícil. A versão dela sem o Omni, ela tem um problema em alguns bichos raros, esse tipo de coisa né, que ela não consegue inclinar tudo tão certinho. Então, tem esse problema quando você não usa o Omni, porque o Omni, lembrando né, ele é responsável pela sua penetração de resistência né, então... Ele é bastante útil pra matar monstros raros, esse tipo de coisa. Então, como vocês verem né, o Clear é bem de boa, bem rápido. Aí no boss dá uma demoradinha, porque né, eu tô... Eu tô com a árvore, eu tô com a árvore errada ainda. Mas é assim, bem de boa, bem rápido né, que tá o Clear. E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês né, mostrando certinho a build, como fazer ela e tal, desde o começo. Você não começa com o Minisense, óbvio, então você tem que fazer outras coisas né. Por exemplo, normalmente pra leveling essas coisas, depois que se essa não fosse o starter né. Se fosse o starter, você vai ter que maneirar mais nas coisas. Mas se... Não fosse o starter, você usa umas tramentes né, pra você não ter problema de atributos. E geralmente você usa uma tabula rasa, pra você poder pegar o arco que vier. Entendeu? Por exemplo, eu cheguei a pegar esse arco aqui, esse daqui. Então eu usei vários arcos durante o meu leveling né, pra poder tá mantendo sempre o meu DPS alto. Depois, eu miguei da tabula rasa pra essa armadura, com 6 links e resistência apenas né. Com alguma armadura ali, porque a armadura nos atos é bem roubada. Depois também né, enfim. Acabei mudando pra ela pra ter mais resistência né, aos monstros. E basicamente isso. E assim que eu tive level né, eu coloquei o Vals Vision, que pra mim é um realm excelente. E depois né, depois que eu resolvi gastar as Divines que eu tinha. Tinha um acho que 117, algo assim. Aí que eu fui equipando a build. Tá? Aqui você conta com um Black Sun né, com 15 de Dex. E geralmente 15 de cada né, de preferência. E um enchant de Ice Shot Damage. Nele tá linkado né. A Frenzy com Power Charge on Critical e Mana Forged. A Frenzy pra você ter Frenzy Charge matando o boss. E a Power Charge pra você ter Power Charge tanto em boss quanto em clear. aqui tem Herald of Ice, Hatred, Vitality. A Vitality. Só por causa dessa Watcher's Eye minha tá. Que faz eu ter um ganho de 29 de vida pro inimigo irritado. Paguei acho que 10 Divines nessa Watcher's Eye. Que ela tem Criticor's Eye Multiplied Precision. E tem esse ganho de vida da Vitality. O mais importante da build né, que é o Omniscience. Eu coloquei Ultimos Intelligence. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês porque né. Um bom galera. Muito dano físico. Basicamente tá o máximo que você puder comprar. Esse aqui tá bem básico. Tá bem ruim ainda. Mas pode melhorar bastante. Beleza? Quiver. De preferência né. O Quiver Featured. Que é o que tem Projectile Speed. Aí você coloca. Tenta né. Tirar depois. No Vaal né. O Adicional Arrow. Tenta pôr Adicional Arrow nos ADDs. E Criticor's Eye Multiplier, Life, Damage. Lembrando que com essa build de Omniscience. Você não vai pegar resistência. Só que a resistência tá ali a toa. Tá ali de brinde. Entendeu? Porque você acaba varando muito a resistência padrão da build. Você pode até tá trocando. Por exemplo. Esse peito aqui. O. Uma. Brass Drone. Pra você poder ter 80% de resistência e armadura. Aí fica a seu critério. Né. Os anéis né. Basicamente com atributos. Eu não consegui colocar inteligência neles. Mas eles tem que ter. Né. É atributos. Life. E Non-Channel. Tá. Pra sua habilidade ficar mais tranquila de mana. Deixa eu ver. Mais o que. Porque. Ah. E aqui um combinho né. De increase duration com Steel Skin. Pra quando você for andar né. Pra você ter alguma coisa pra ativar. E a armadura galera. A armadura é o seguinte. A minha. Ela não tá. Perfeita. Perfeita. Digamos assim. Mas tá. Muito boa. Eu achei. Que é com Life. Life. Ali tinha que ter. Eu não sei se é Regen de Life. Ou outra. Eu não lembro. Qual que é o ADD perfeito. Mas basicamente né. Life. Atributos. Aí. Se vier. Por exemplo. Surpresa no lugar de um atributo. Bom também. Esse. Belt. Né. Com. Quality. De atributos. Tendo ali. 18% de. Increase de atributos. Porque você usa ele normalmente né. Porque ele galera. Ele fala o seguinte né. Se você. Tem mais Dex. Do que inteligência. Você ganha. Você não pode ser congelado. Se você. Tem mais inteligência. Do que força. Não pode. Ser. É. Você não pode ser choque. Né. Você não pode tomar choque. Ou seja. Se você usar uma build. Essa minha aqui. Ela tá. Por isso que eu falei que ela tá. Errada ainda. Porque é o seguinte. Vocês forem reparar. Eu tenho. Muito mais strength. Do que inteligência. E o certo. Né. Pro que eu pensei. É ter mais inteligência. Do que strength. Pra poder usar isso aqui. Da melhor forma. E não poder ser nem frozen. Nem choque. Ou ignite a vida né. Você pode pegar. Isso aqui. Também. No. O abrath. No panteão. Pra. Diminuir o. Dando ignite em você. Pode ser também. Ah né. Já falei né. Tudo com atributos e vida. E não channeling. A bota. A bota. De preferência. Pega. Move speed. E extra. E extra. Na. Na influência. Pega uma bota. Com factory. De dex. De preferência. Acho que é 60. O máximo né. Essa minha. Tá mais. Tá mais lichosa. Mas eu. Eu peguei ela sim. Então. Por enquanto. Tá bom. Aí você coloca né. Atributos. Não precisa de resistência. De novo. Aquele. Lighting resistance. Ali. Tá à toa. Move speed. Life. Aí o outro ADD. Fica a seu critério. Que que você vai escolher fazer. Luva. Luva. Ah. Chance to suppress. Né. Na influência. O outro ali. Pode ser critical strike chance. Ou pode ser outra coisa que você achar melhor. Atributos. Life. E dano. Aí. O que você puder achar. Por exemplo. Damage. During. End Flask Effect. Ou outro tipo de dano. Também funciona. Só pra você ter um aumento. Ali no seu dano. Na bota né. Eu coloquei. Mark on hit. Snipers Mark. Inspiration. Inspiration. Pra diminuir o custo. Da Snipers Mark. Porque Snipers Mark. Agora tá custando 37. Se eu tiro a Inspiration. Eu passo pra 50. Então você consegue diminuir um pouco. Um frame dash. Né. Que o meu deveria tá com 20% de qualidade. Mas não tá. Não sei porque. É. Blood Rage. Acho que eu posso ocupar o frame dash né. Posso. Blood Rage. Val Grace. Essa aqui. Você pode trocar por uma Val Haste. É até melhor. Tá. E um Cash on Death com portal. Porque né. A gente morre muito. A build é papel. Você tem 2k de life. E não tem basicamente resistência nenhuma. Tá. A build é papel. Ela é feita pro seguinte galera. Pra você. Estourar todos os monstros do mapa. Por isso que ela tem que ter muito dano. Por isso que eu falo pra vocês. Que o meu dano ainda tá pouco. Por mais que eu tenha. Quer ver ó. 171% de penetração. De cold. Tenha um arco mais ou menos. Ainda falta muito dano. Certo. Porque o certo. É eu entrar no mapa e explodir tudo. Sem dar tempo dele chegar em mim. Pra alguns poucos monstros né. Alguns que não vai ter jeito mesmo. Aí vem o gelo dar esse shot. Você vai congelar o monstro. E você pode dar outro hit nele. Vai ter caso. Por exemplo. Monstro de essência. Monstro de essência. Costuma ser bem chato. Porque primeiro. Você tem que chegar perto dele. Pra você ativar ele. E isso é um perigo. Pra nossa build. E. Alguns ficam com a move speed aumentada. Ou seja. Eles vão correr atrás de você. Aí vai piorar. Né. Com relação. Ah. Lembra galera. Isso aqui é um vídeo rápido né. Só. Bem rapidinho mesmo. Pra mostrar pra vocês a progressão. O vídeo completo. Vai ser depois né. Comprei uma. Threat of Hope. Com massive ring. Pra poder primeiro. Equipar isso daqui. De mana reservation. Que depois. Eu vou usar pra outra coisa. Depois que eu tiver. O atributo de mana reservation. Aqui. No peito. Né. Talvez eu coloque uma grace. Ou uma determination. Ou alguma outra coisa de dano. Não sei ainda. Ah. Tem. Essa. Path of Hunter aqui. Tem a. Finesse. Quick step. Lembrando. Essa quick step aqui ó. Ela tem chance de dar. Double damage. Por causa. Da minha letal pride aqui. Se você não sabe. Procurar letal pride. Tem vídeo meu. Aí no canal. Explicando certinho. Como você procura. A letal pride. Perfeita. Para sua build. Ou. Mais em conta. Pelo menos. Aí que eu coloquei a special of the links. Aqui o master of blades. Tá. E. Acho que por aqui só. Aí aqui embaixo né. Tem a letal pride. E aqui galera. Nas duas pontas aqui. Nós temos. Clusters. Clusters. De. Doze passivas. De. Dano. Dano combos. É o seguinte. O perfeito. Dessas. Clusters. É. Elas terem aquilo ali ó. Attack speed. Damage. Dexterity. Porém o quarto. Não é life. O quarto. É aquele último ali ó. 35%. Increased effect. Esse. É o perfeito. É a cluster perfeita. Eu acho que ela tá. Mais de 100 divines. Uma dessa. Perfeita. Então você precisa dela. Tá. Pra. Pra médium. Ah. Eu vi muita gente usando né. Repeater com I2I. Pra você ter tanto dano de longe. Com. A far shot. Quanto dano de perto. Com. A I2I. Então. As vezes eles pegam isso né. Pra. Repois. Mas. Eu escolhi pegar por exemplo. Um. Apenas né. Com. Projetar. O damage. Tem repeater. Attack speed. E. E. Os outros dois. Com crítico. Pra eu poder dar mais crítico. E aqui que eu falando. Você estourar o bicho. Num. Num. Num hit só. Pra você não tomar dano. Então. Quanto mais crítico. Você tiver. Qualquer. Melhor vai ser. Pra você. Cleanar o seu mapa. E. As pequenas né. Eu escolhi. Deixar com. Critical snack. Multiplier. Life. E. Alguma outra coisa boa. Que vier. No caso. Aqui. Vai projetar. Spirit. Atributos. E. Nessa daqui. Tem. Attack speed. E. Depois. Eu vou ter que fazer outra. Pra pôr aqui. Quando eu tiver. Ponto. A Watchers Eye. Eu mostrei pra vocês. Uma Watchers Eye. Com Vitality Precision. Detalhe. Essa não é a melhor. A melhor pra build. É a da. É a da Hatred. Né. De. De Critical Chance. Da Hatred. Mas. Faltou Divine. Faltou. Não é que faltou. Eu tenho. Só que. Eu tô vendo. Se eu vou poder gastar nela. Ou se eu vou ter que gastar com outra coisa. Tipo. Boal. Quiver. Algo assim. Ainda tô pensando nessa parte. Aqui né. Basic of Pain. E Pressure Points. E. Aqui. Nós temos. Quick Gator. E Pressure Points. Aí fica o critério de vocês. Né. Aí. Aqui. Você pega. Todas as passivas. Porque isso aqui. Aumenta bastante o DPS. Lembrando. Que. Se for. A cluster perfeita. Vai aumentar muito mais. Mas. Isso aqui. Já ajuda. Aqui. Eu peguei né. Long Shot. Porque a gente usa. Far Shot. Hum. Mais o que. Aqui. Negócio de atributo né. E no. No. Omniscience. Eu peguei. Ultimos Intellect. Por que que eu não peguei. Ultimos Might. Justamente. Por causa do Belt. Que eu expliquei pra vocês. No. Final da build né. Ela vai ter mais inteligência. Do que strength. Para mim ser imune a choque. E. Para o meu atributo menor. Ainda ser muito alto. Por exemplo. A ideia. Por exemplo. 600 de int. E 500 de strength. Aí. Esse atributo aqui. Ali de baixo. Vai me dar mais. 100% de increased damage. Entendeu. Então. A ideia. É que eu ainda tenho. Muito dano. Ainda. Para ganhar. Acho que é só isso. Acho que é só isso. Por agora. Por resumo né. Você tem esse shot. Linkado com critical strike chance. Tá. Inspiration. Elemental. Awakened Chain. Hipotermia. Essa Awakened Chain. Varia. Por exemplo. Se você já tiver. A ascendência né. Você vai pegar. Essa ascendência aqui ó. A de ricochete. Não pega. A de focal point. A de focal point. É boa. Demais. Muito boa. Concordo. Mas essa daqui. Ela vai te permitir. Ou. Você. Continuar com a Awakened Chain. E ter as suas. As suas flash ricocheteando muito. E acertando parede. Voltando né. Ou. Você trocar essa Awakened Chain. Por critical strike multiplier. Entendeu. Para você poder ter mais dano ainda. A armadura. Né. Eu não falei das influências. Você usa. Hatred. E effect of no curse auras. Esse ADD aqui. Tá certinho. Que eu quero. Só. Não sei. Se a armadura vai continuar. Então. Vou tirar de qualquer forma. E. Basicamente isso galera. Potes né. Tem move speed. Critical. Evasão. E armadura. Esse aqui. Fica um pouco. A critério de cada um né. Por exemplo. Tem gente. Que gosta de arriscar mais. E troca esse daqui. Por exemplo. Por um flash de dano. Ou por um flash de rarity quantity. Ou por aquele de cold. Então. Fica a critério de cada um. E. Basicamente é isso galera. A build. Ainda. Tá faltando muita coisa. Ela. Ainda não aguenta. Fazer o farm. Do jeito que eu quero. Tanto que. É por isso que eu tô. É. Remediando. É. Eu tô. Demorando né. Pra mudar a árvore. Pra mim. Tentar pelo menos. Melhorar um pouco primeiro. Visto que esse farm né. Esse farm de mapas. Eu posso fazer ele né. Com os mapas T16 brancos. Então. Não tem problema. Eu ficar fazendo. Mapa branco. Por isso que eu tô. Upando também. Então. Eu faço. De vez em quando. Eu faço um raro. Quando é cemitério. Quando é cemitério. Ou. Moon Temple. Cadê. Cadê Moon Temple. Oh Jesus. Não é Moon Temple. Não é Crimson. Quando é Crimson Temple. Ou cemitério. Aí eu faço raro. Quando é os outros. Eu faço branco. Entendeu. Aí a gente vai. Seguindo dessa forma. Aqui né. No outro slot. Você pode colocar. Pra upar né. Alguma coisa. Coloca assim ó. Aí enche de. Sei lá. Pode ser de Precision. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aqui você enche de Precision. E vai upando né. Depois você joga Vaal. Pra ver se alguma pega 21. Pode ser também. E basicamente isso galera. Tá faltando muita coisa. Com certeza. A resistência aqui. Eu não posso ter nada de resistência. Nos meus itens. E tem né. Por exemplo. Esse. Anel aqui. Ele é um anel de resistência. Esse daqui também. Mas o que que tem resistência. A bota tem resistência. O Quiver. Então. Tá faltando muita coisa galera. Tem que arrumar ainda. Mas. Conseguimos fazer um T16. Bem rápido. Como vocês viram. Né. Ela some qualquer bicho do mapa. Mas ainda falta. Para alguns monstros. Mais. Hardcore né. De conseguir matar. Principalmente. Se eu for fazer algum farm. Tipo. Legion. Essas coisas. Que tem monstros. Muito difíceis. De matar. Né. Isso aí galera. Muito obrigado. Por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Tamo junto. Pronto.